Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikamika, com três Ns no final, e hoje eu vou falar de Game of Thrones. Esse é mais um daqueles plantões Mikam, que são aqueles vídeos que eu faço sem muita edição, sem nada, pra discutir as notícias de Game of Thrones, as coisas meio de última hora. E dessa vez eu vim falar do novo trailer da sexta temporada, que foi divulgado do nada pela HBO de novo. E a HBO divulgou não só o trailer, como um monte de outras coisas, divulgou clipes da temporada, divulgou um monte de coisa. E eu decidi juntar isso nesse vídeo só pra falar das últimas novidades. Na sexta-feira vai ter um vídeo meu e da Carol falando todas as outras coisas que a gente já sabe sobre a sexta temporada. Então vai ficar mais completo. Como já saiu bastante coisa e eu já falei de tudo isso em vídeo, eu vou deixar na descrição os links de vídeos sobre teaser, vídeos sobre o trailer anterior, que são coisas que eu vou mencionar aqui. Esse trailer que a HBO divulgou essa semana, ele tem um clima mais tenso que o trailer anterior, na minha opinião. E eles reaproveitaram algumas cenas que já tinham sido mostradas, mas algumas eles mostraram mais detalhes, etc. Então vamos passando pelas imagens rapidinho. Primeiro tem alguns homens da Patrulha da Noite apontando umas bestas pra uma porta ali no Castelo Negro. E logo em seguida tem a cena que já tinham mostrado, que é o Davos e alguns patrulheiros pegando espadas pra defender o corpo do Jon Snow. E uma cena que tinha sido divulgada na semana passada mostrava que quem tava tentando invadir era o Ser Alistair Thorne e os caras que esfaquearam o Jon Snow, como eu tinha adivinhado mesmo. Tem o corpo do Jon Snow deitado e a voz do Tormund, Giant's Bane, que agora é o líder do Selvagens, falando eu achava que ele ia nos liderar através da Longa Noite, mas eu tava errado. Eu não sei se ele tá falando exatamente do Jon Snow ou se ele tava falando do Mance Raider, que era o líder dos Selvagens e morreu na quinta temporada. Pode ser qualquer um dos dois. Talvez seja sobre o Jon mesmo. Tem uma cena do Tormund liderando os Selvagens, que deve comprovar que ele vai ter uma certa importância nessa temporada como líder deles mesmo. Aí o Meereen o Tyrion tá lá nas pirâmides, ele tá num grande salão, descendo as escadas em direção aos Grandes Mestres, que são a elite de Meereen. E no fundo tem uma voz, você gosta de jogar jogos, homenzinho. Dá a entender que são os caras de Meereen falando pro Tyrion, porque ele é um homenzinho, né? Só que a voz me parece muito mais com a voz do Runcay e Bolton. Então pra quem será que ele tá falando? O Mindinho deve estar no Norte nessa temporada, então talvez o Runcay esteja falando com ele, já que o Mindinho é conhecido por ser baixinho. O Jaime e o Alto Pardal tão conversando e o Jaime põe a mão no punhal dele e o Alto Pardal, cara, você não vai derramar sangue nesse lugar sagrado, vai? E o Jaime acha que os deuses não se importariam, porque eles já derramaram muito mais sangue que todos nós juntos. Tem a Melissandre lá no Castelo Negro, dá pra ver fumaça na cena dela. O Drogon, o dragão da Daenerys, passa sobrevoando um calazar, dá pra ver a sombra dele lá embaixo. Aí mostra rapidinho a caverna do Corvo de Três Olhos, dá pra ver que o Bran tá com os olhos brancos, então ele provavelmente tá largando ou tendo alguma visão. Ao mesmo tempo tem a voz do Jaquen Hagar perguntando, quem é você? E a voz da Arya respondendo, ninguém. E logo corta pra Arya apanhando de novo da garota abandonada, o Eif, que é a mulher que fica cuidando dela lá na casa do Preto e do Branco. A Daenerys tá numa cabana Dothraki cercada por outras mulheres, e elas começam a tirar a roupa da Daenerys. Uma delas se aproxima com uma tocha na mão. A gente sabe que é costume dos Dothraki que as calizes, assim que os maridos delas morrem, sejam levadas pra Ves Dothraki, que é essa cidade que a Daenerys foi. E lá se tornem anciãs, se tornem Dosh Kalin, que são aquelas velhas que apareceram na primeira temporada. Lembra que a Daenerys tá comendo o coração de cavalo e elas fazem profecia? A Daenerys, depois que o Drogo morreu, devia se tornar uma delas. O Jaquen tá cortando o rosto de algum cadáver e ele fala pra Arya que ela vai ter uma segunda chance, mas que não existem terceiras chances. Aí aparece a Sansa, que tá com uma roupa super bem cuidada, com bordado de lobo, tudo. Então me leva a crer que ela foi encontrada por alguém que apoia os Stark. Ela tá com uma aparência triste e ao fundo a voz dela diz que ela só quer ter de volta o que foi tirado dela. Enquanto ela tá falando isso, aparece o Ramsay limpando uma faca lá, provavelmente depois de esfolar alguém. Parece a própria Sansa em um salão com uma cara meio assustada. E aí, pra surpresa geral, ou nem tanto, aparece o pessoal que não apareceu faz tempo, que é a família Frey. Lembra os responsáveis pelo casamento vermelho? Tá lá o Alder Frey, os muitos filhos dele, em um salão comemorando alguma coisa e tem soldados Lannisters no fundo. Será que é algum outro casamento do Alder Frey? Será que vai ter algum massacre ali? Porque ninguém gosta dos Frey depois do casamento vermelho, né? Um mindinho tá lá na neve, como já tinha sido mostrado, só que dessa vez estendem um pouquinho e tem alguém se aproximando dele, não dá pra ver quem é. Aparece lá no deserto o Jorah Mormont, que vê que o braço dele tá bem infectado pela escama gris. E a voz dele, no fundo, diz, eu sei o que acontece. Então provavelmente ele já tá pensando na morte dele, será? O Lord, o Stairair e a Margaery, os dois todos destruídos da prisão, estão se consolando. O Davos tá cavalgando e atrás dele tem bandeiras com o símbolo Stark. Aí mostram arqueiros, homens esfolados, isso tudo provavelmente é uma grande montagem da Batalha dos Bastardos, que é aquela batalha que vai ser o Jon Snow, talvez, ou alguma força Stark, Nortenha, talvez com a Sansa, contra o Ramsay Bolton. E a voz do Davos diz, não há como se esconder disso, temos que lutar. E aí aparece uma personagem nova, que já tinham mencionado em notícias sobre casting da temporada, que é uma sacerdotisa vermelha chamada Kim Vara. Ela, ao contrário da Melisandre, não acha que o Stannis é o Azor Ahai, ela acha que a Daenerys é o Azor Ahai. Ou seja, o grande herói que vai salvar o Ésteros e Essos, o mundo inteiro, etc. E nessa cena ela tá conversando com o Tyrion e o Varys. E o Varys detesta mágica, então eu acho que a situação vai ser um pouco tensa. Mostrando as Ilhas de Ferro e aquele homem encapuzado, que provavelmente é o Euron Greyjoy, é uma cena que eu comentei que deve mostrar uma morte que aconteceu no terceiro livro. Não vou falar de quem é, porque vai ser um spoiler da temporada. A voz acerce ao fundo, fala, ah, fica onde você está, liderando o exército a que você pertence. E a gente vê o Jaime liderando o exército Lannister. Isso provavelmente são imagens do cerco a Corre Hill, que é o momento nos livros em que o Jaime vai para as terras fluviais, para eliminar as últimas pessoas resistindo, apoiando os Stark. Parece mais um pedacinho do flashback da Torre da Alegria. Um cara com a armadura do Norte é morto por um cara com a armadura Targaryen. E é engraçado ver como a armadura, a roupa dele, é facilmente penetrada pela espada. Então talvez seja uma espada de aço valeriano, uma espada muito resistente, talvez a Alvorada, que é a espada do Sir Arthur Dayne, um dos caras da Guarda Real que deveria estar nessa cena, não sei. A Cersei está tentando encorajar o Tommen, falando, ah, mostra o que os Lannisters são, mostra o que a gente faz com os nossos inimigos. Ela já está de preto, então isso é depois que eles sabem da morte da Myrcella, provavelmente. O Alto Pardal está lá rezando e aí se aproxima alguém, são umas botas e tal. Eu acho que é o Jaime que está chegando para falar com ele. Aí tem uma coisa muito interessante, que é a sombra de um homem atacando o outro por trás, tipo, com uma espada, assim. Eu não sei se é o Jaime atacando o Alto Pardal, por mais que pareça pelo contexto, pela edição aqui. Mas lembra muito a cena do Jaime matando o Rei L II, o Rei Loco, que foi muito antes da série começar e é o que rendeu a ele aquele apelido de Regicida, ele é o Kingslayer, né? Porque ele matou o Rei que ele jurou proteger. E a cena é muito parecida, não sei se vai ser isso. Tem o Robert Strong olhando para um homem, que eu acho que é o Jaime também. Vai acendendo para as Ilhas de Ferro. A Yara, ou Asha Greyjoy, está muito abatida, provavelmente por causa do que aconteceu lá no terceiro livro, que eu não vou falar, que vai acontecer nessa temporada, blá 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 blá. O Jaime Lannister e o Mace Tyrell, o pai da Marjorie, que está com umas plumas na cabeça e tudo, estão liderando uma tropa Tyrell até o grande sépto de Baelor para exigir que a Marjorie seja solta. Aí olha isso, aparecem quatro White Walkers, sendo que um deles é o Rei da Noite, ou pelo menos é muito parecido com o Rei da Noite que a gente viu na outra temporada. E o Rei da Noite está carregando um baita berrante, uma corneta e tal. E isso tem muito a ver com o berrante de Joramun, que é o que dizem que é o berrante que vai derrubar a muralha, ou pelo menos fazer alguma coisa muito tenebrosa acontecer ali naquelas terras. Eu e a Carol fizemos dois vídeos sobre o berrante de Joramun e a possibilidade da muralha cair na invasão dos outros. E eu vou colocar os links na descrição também. Aparece o Davos num salão que eu acho que é da família Mormont, porque o símbolo que tem no fundo parece um urso, que é o símbolo deles. E o Davos está falando que a verdadeira guerra é contra os mortos, e os mortos estão vindo. Então ele está meio conscientizando o pessoal do Norte para vir lutar contra os outros, talvez. E o que eu achei curioso é que essa cena parece muito com uma cena da Sansa no primeiro trailer, e o lustre é muito parecido, então talvez os dois estejam no mesmo lugar nesse momento. Aí tem a continuação de uma cena de um teaser que era o Rei da Noite no fogo, depois mostra ele e outros White Walkers caminhando em direção ao fogo, e realmente a gente sabe que o fogo não mata os White Walkers, mata só as criaturas ressuscitadas por eles, os cadáveres. Parece um navio no meio da tempestade, aí tem o Sam e a Gilly, o Sam está provavelmente passando mal e a Gilly está lá ajudando ele. Aparece a Yara Greyjoy beijando uma mulher. No outro trailer tinha mostrado também, só que não dava para ver o rosto dessa mulher direito, e agora dá para ver que ela tem uma tatuagem bem aqui, assim. O que indica que ela é uma prostituta de volantes, porque a gente já viu escravas trabalhando em bordéis lá em volantes usando essa tatuagem. Então isso quer dizer que a Yara Greyjoy vai para lá em algum momento da temporada, que condiz com alguns boatos que já tinham vazado. O Corvo de Três Olhos lá naquele flashback da Torre da Alegria provavelmente, tem os cadáveres atrás dele. O Torment de novo provavelmente na Batalha dos Bastardos. A Sansa meio assustada. A Arya, a garota abandonada, a The Waif, lutando lá na Casa do Preto e do Branco. Tem os filhos da Arya atacando umas pessoas, só que aí um deles olha assim meio assustado para trás. Pode ser alguma coisa que chamou a atenção, ou um dragão talvez. Aí tem uma coisa muito legal, porque aparece a Brienne e o Podrick lá em Corre Hill, que é uma coisa que já estava nos rumores, etc. Mas finalmente eles mostraram claramente o símbolo Tully, então está confirmado que Brienne e o Podrick vão para lá. E eles vão provavelmente encontrar o Jaime, porque o Jaime também vai estar naquela região. Aparece provavelmente o Sir Robert Strong atacando um pardal, aqueles caras da fé militante. E ele machuca bem o cara, porque depois mostra uma mão meio solta assim. E logo em seguida o Tyrion está conversando com o Varys, a Missandei e o Verme Cinzento. E ele está falando, meia, dragões não gostam de ficar em cativeiro. E eles, ah como você sabe, ele, ah eu bebo, eu sei das coisas. E assim, eu entendo que a fala é para ser engraçada, só que o Tyrion na verdade é obcecado por dragões. Ele lê muito sobre dragões no livro, ele fica o tempo todo falando sobre dragões. Então se tem alguém que entende sobre dragões na série, é o Tyrion. Ele sabe que realmente os dragões ficarem lá dentro talvez não seja bom para o desenvolvimento deles. E tem uma outra coisa que talvez Meereen precise de dragões circulando ali para ajudar nas defesas da cidade. É uma medida meio desesperada, mas sei lá. Aí tem o Podrick sendo agarrado por trás por alguém, mas provavelmente é o Bronn e como eles são amigos, talvez ele não esteja atacando o Podrick de verdade, talvez seja só uma brincadeira. Mas eles vão estar em lados opostos, provavelmente. A Brienne deve estar brava porque o Jaime levantou armas contra os Tully, sendo que ele fez um juramento para a Catelyn, né. Falando em Brienne e Jaime juntos, tem uma personagem que todo mundo fala que vai estar em todas as temporadas, mas eu acho que se ela vai aparecer de alguma maneira, é nessa temporada. É a personagem que aparece no epílogo do terceiro livro, se você estiver curioso. E eu também não vou falar aqui porque vai ser uma grande coisa na temporada se ela aparecer, né. Aparece a Meera Reed com uma cara meio assustada. Tem uma mão ensanguentada, a pessoa está indo na direção de um beco, assim. E parece Meereen. Aí o Tyrion entra no covil dos dragões, como a gente viu no outro trailer. Só que aí continua a cena e tem um dos dragões da Daenerys cuspindo fogo. Lógico que podem ser cenas diferentes, eles só fizeram uma edição bonitinha lá. Mas lembra aquela coisa que eu falei do Tyrion pegar o papel de um tal de Quentin e Martel que também só apareceu nos livros? Eu espero que não, mas existe essa possibilidade. E de novo no trailer, nada de Dorne. Eu sei que eles vão aparecer nessa temporada, mas eu não sei se foi reduzida a presença deles. Ou se eles estão só dando uma segurada na divulgação, já que Dorne foi meio mal falada na última temporada. Esse foi o trailer e aí os trechos de clipes divulgados. Foram três e eles foram divulgados na conta do YouTube do Elio Garcia, que é um dos donos do Westeros.org, que é um dos maiores sites de fãs da obra do George R. R. Martin no mundo. O primeiro clipe mostra a Sansa e o Tyrion fugindo na neve no primeiro episódio. Eles estão correndo, 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 aí eles chegam num rio e fica meio difícil de atravessar, eles vão ver o que fazer. Outra cena do primeiro episódio tem o Jaime e a Cersei conversando sobre morte. E a Cersei ainda está com o vestido colorido, provavelmente foi logo depois que ela soube da morte da Merceda. Eles estão falando da mãe da Cersei, não sei o que, do Jaime que morreu, etc. E aí tem uma cena do episódio 3, que é a Daenerys chegando aves Dothraki, como foi mostrado em várias das imagens. Eu achei curioso que ela para pra ver a entrada da cidade, aí o cara vai dar um chute nela e fala Ô, mexe sua bunda aí, grande Khaleesi. Com beta deboche mesmo, e ainda por cima ela está andando a pé, o que pros Dothraki é sinal de desonra, etc. Ah, e última coisa, prometo, prometo. Eles divulgaram o título e a sinopse do primeiro episódio da nova temporada. O primeiro episódio vai chamar The Red Woman, que é a Mulher Vermelha. E é lógico que isso faz a gente lembrar da Melisandre, e provavelmente vai ter muitos dilemas dela nesse primeiro episódio. Mas eu também acho que pode ser uma referência a Kim Vara, que é essa nova sacerdotisa vermelha que vai aparecer. Aí a sinopse do episódio é, Jon Snow está morto. Assim, logo de cara eles já jogam isso. Mas também, assim, todo mundo na HBO, todos os atores, todo mundo está falando Jon Snow está morto, dando uma risadinha depois. Então eu acho até legal eles terem colocado isso na sinopse, porque sim, ele morreu, ué. Não quer dizer que ele não possa ser ressuscitado, mas ele morreu. Aí tem outras duas frases, uma é, Daenerys conhece o Homem Forte e Cersei vê sua filha de novo. O Homem Forte que a Daenerys conhece provavelmente é o Kaljako, que é o líder lá do Kalazar que vai levar ela pra vez do Thrak. E a Cersei vê sim a filha dela de novo, mas é o cadáver da filha dela, então é bem cruel essa sinopse, na verdade. Quem aí está ansioso pra nova temporada de Game of Thrones? Eu estou bastante, como deu pra vocês perceberem. Eu achei legal que eles seguraram por muito tempo as notícias, muito tempo a divulgação e agora eles estão soltando tudo de uma vez. Isso vem pra mim porque eu vou ficar meio maluca fazendo as coisas, mas sempre que eu conseguir eu vou fazer vídeo pra vocês. Dei uma sumida essa semana porque eu estava com muito trabalho pra entregar e realmente não consegui dar conta do canal. Mas digam aí nos comentários o que vocês acharam do trailer, mas digam aí nos comentários o que vocês acharam do trailer. Tem uma playlist com todos os meus vídeos de Game of Thrones, são tipo mais de 60. Por favor, curtam o vídeo, assinem o canal, beijos e até a próxima! Tchau!